Bom dia, bom dia! Passou pra desejar um ótimo dia pra vocês, que seu dia seja abençoadíssimo por Deus, começando mais um dia. E o segundo dia mais especial da minha vida! Gente, hoje, é hoje que é em renasce. Simbora acompanhar esse dia muito emocionante, tô muito feliz. Chegou finalmente o dia, gente. Ai, ontem eu só tava tirando um diazinho pra descansar, me desculpem o sumiço. Quando a gente fica 24 horas sem aparecer nos stories, o Instagram entrega pra mais pessoas. Então, eu fiz isso de não aparecer pra descansar e também pra gente conseguir alcançar o máximo de pessoas pra vocês verem o nascimento do Henrique, gente. Mas é isso, bora! Só faltam alguns minutos, galera! Ai, pessoal! Falta um pouquinho. Meu Deus, eu tô me tremendo ainda. Tô nervosa! Ai, tchau, barrigão! Eu já quero furar. Agora falta pouquinho. Tô tremendo, meu. Eu já vou... O bicho vai cair. Vamos ver o meu bebê. Vamos ver como que ele é. Eu tô em vão, mandando mensagem. É, eu tô. Ai, meu Deus. Gente, o Henrique nasceu. Graças a Deus. Gente, ele é coisa mais rata. Ele é lindo. Ele é perfeito, né? Muito, muito. Nariz de quem, gente? Eu acho que é o nariz da Sueli. A Sueli acha que é o meu nariz. Eu acho que ele é cara do... É pra luta aqui. Quem sabe quem é? Eu acho que ele é cara do... Mas foi lindo. Meu Deus do céu. Que experiência diferente, né? A da... Experiência da Maria Alice. Nossa. Foi completamente diferente, né? Porque foi uma emergência e tudo mais. Gente, eu consegui ver ele saindo, tipo, da barriga. E foi tudo tranquilo. Graças a Deus. Tudo tão tranquilo, gente. Tudo tão, tão, tão... Tão tranquilo. Tão tranquilo. Vocês não tem ideia. Ele tá aqui do nosso ladinho. Eu tô comendo agora. Tô sentindo a barriga doloridinha. E eu tô fazendo massagem na perna, né? No caso da trombofilia. Mas assim, gente. Deus é perfeito. Sabe o que a doutora Marina falou pra mim? Gente, eu vou ficar coçando muito o nariz porque é a reação da anestesia. Mas sabe o que a doutora Marina falou pra mim? Que ele já tava pra nascer. Vocês acreditam? Ele já estava pra nascer. Porque meu útero tava fininho, fininho, fininho. Ela falou que só foi um negocinho ali. E ele já tava ali. Super, super, super encaixado. Tem até uma parte no vídeo que ela fala assim. Você não sentia dor, não? Eu falei assim, sentia. Eu sentia muita, muita fisgada na virilha. Muita, muita fisgada na virilha, gente. Você já não tem ideia. Era muita fisgada. Eu até cheguei a gravar pra vocês, né? Uma vez sem querer. E aí, eu fazia xixi. Eu sentia essa mesma fisgada. Porque ele tava muito lá embaixo. Nem no parto da Maria Alice, que eu entrei em trabalho de parto. Eu nunca sentia essas dores na virilha, sabe? Além dele tá super encaixado. E além dele estar com o útero bem fininho. Ele quase não tinha, né? Quase não teve aquele... Aquele negocinho branco que o recém-nascido tem, né? É vernix. Eu não sei como é que fala a pronúncia. Mas ele quase não teve. Tipo, ele nasceu igual a Maria Alice. Quase não teve. E aí falam, né, que quando a cesárea é agendada, eles têm bastante desse negocinho branco no corpo. O Henry quase não teve. Igualzinho a Maria Alice. Mas, gente... Ele nasceu super rosinha. Não nasceu roxo. Ele chorou. Gente, olha... Eu não sei agradecer a Deus. Tamanha misericórdia. Porque foi lindo demais. Lindo demais. Lindo, 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 lindo. Já vou mostrar ele pra vocês pra ser a coisa mais linda. Foi tudo perfeito. Vem, você não sei lá. Por favor. Vem. Não sei o que Section 4V. balancing My. Formula 2. 1. Não sei o que. Não sei o que... Não sei o que fazer, mas... É o que... Não sei o que fazer. É isso. Mas eu tenho... É isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto